O tempo que nos dará para esta noite é Pai nosso conforme caderno Com a palavra dos senhores Senhoras e senhores, boa noite Que a palavra de nosso Jesus Cristo nos guarde É sempre com muita alegria que recebemos o convite Do Centro Espírita União E é sempre com muita honra que aceitamos falar Nessa casa que tem uma história muito importante Na doutrina espírita Espero que o tema da noite esteja à altura de vocês Escolhemos o tema Pai nosso conforme a do Kardec Porque estamos há exatos um mês Do aniversário de nascimento do codificador E esse tema também é proposital Porque geralmente quando nós fazemos o Pai nosso Nós falamos as frases maquinalmente Mas antes de adentrarmos na oração que o Cristo nos ensinou Vamos a algumas ponderações de Kardec Existe uma maneira correta de orar? Uma maneira errada? Qual é a melhor forma de orar? Jesus assevera em seu Evangelho Quando ele aponta um homem que rezava muito alto aos apóstolos Ele diz Aquele que olha em voz alta já recebeu o que ele queria Que era a atenção dos demais Mas eu vos digo que quando for orar Entra no quarto, fecha a porta e baixinha conversa com Deus A melhor maneira de orar é colocar o sentimento Não são com palavras bonitas, com palavras feias, com palavras certas Mas orar requer três posições Louvar, pedir e agradecer Quase que a maioria de nós, pelo nosso estado, pedimos Mas não sabemos nem ao menos pedir Porque nos encontramos em tal estado de desequilíbrio Na atualidade Eu não digo desequilíbrio mental Digo desequilíbrio da atenção Porque nós só recordamos de Deus quando necessitamos Mas Deus está em nossa volta É o que vamos comprovar na noite de hoje E me recordo igualmente do livro Boa Nova, de Chico Xavier Do Espírito Humberto de Campos Capítulo 18, Oração Dominical Esse capítulo abriu os meus olhos quanto a oração Porque Jesus fala para Pedro Pedro, como se sentiria um pai Cujo filho só veio falar com ele para pedir E essa interrogação eu nunca mais esqueci Porque eu refei as minhas orações E realmente isso ocorria para Deus Quando eu precisava de alguma coisa Se quer não falar com o seu nome E agradecer de vez em quando Então por isso que escolhemos esse tempo Que está no capítulo 28 E o Evangelho segundo o Espírito Jesus inicia o Pai Nosso da seguinte maneira Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome E Kardec vem dizer o seguinte Cremos em ti Senhor Porque tudo revela o teu poder e a tua bondade A harmonia do universo Dá testemunho de uma sabedoria E de uma prudência incomparável Por que louvar o nome de Deus? Porque um criador deu um corpo para nós? Nós não pensamos nisso Ou porque eu tenho uma boa situação financeira Um corpo saudável Muitos sequer recordam disso Acreditam que conseguiu por seu próprio esposo E que nada lhe foi dado por alguém Então por que louvar a Deus? Vamos estudar em nome logo a meio da luz Que ele nos diz o seguinte Deus tirou uma porção de massa incandescente do sol E encaminhou as mãos amorosas de Jesus Mas o que Emmanuel não diz É o que aconteceu até esse instante Porque quando Jesus recebe a massa Que seria futuramente o nosso planeta Aquela massa fica parada Ela não gira nem em torno de si mesmo Ela gira somente em torno do sol Se formos voltarem São mais ou menos 4 bilhões e 600 bilhões de anos Se retornarmos 15 bilhões de anos antes atrás Não existia um universo Não existia um ponto Não existia espaço e nem tempo E esse ponto a física chamou de singularidade A singularidade tinha o tamanho de uma bolinha Que caberia dentro de um dedal Mas a sua massa era de 10 elevado a potência de 47 Não se sabe ao certo como Mas a singularidade começou a entrar em conflito Com si mesmo e explodiu Esse fenômeno foi chamado de Big Bang Três minutos após o Big Bang Surgiu o primeiro átomo do universo Que foi o hidrogênio 75% da massa que contém o nosso universo A base é o hidrogênio Só que a temperatura era tão quente Logo depois da explosão do Big Bang Que houve uma fusão nuclear O que é uma fusão nuclear? É quando dois elementos se fundem Formando um novo Então o hidrogênio se juntou com outro hidrogênio E formou um hélio E assim sucessivamente Queremos dizer com isso Que Deus jogou apenas um átomo de hidrogênio E esse átomo foi se multiplicando de tal maneira Que a poeira cósmica que ficou pelo universo agora Já com o espaço e com o tempo Pode começar a formar estrelas e planetas Planetas é o nosso Estrelas é o nosso Sol E através da explosão das estrelas É que surge a vida do universo Conforme podemos ver Nas questões 39 e 41 do livro dos Espíritos É dado ao homem conhecer a formação dos mundos? Sim Os mundos se formam a partir da condensação da matéria Espalhada pelo espaço Então está a explicação Tudo que existe no universo se forma pela junção dos elementos E esses elementos formavam estrelas gigantescas Que são chamadas de gigantes vermelhas Para termos a ideia do tamanho da maior Que é conhecida pelos seres humanos Ela tem um bilhão do tamanho do nosso Sol Caberia um bilhão do nosso Sol dentro de uma dessas gigantes vermelhas Acontece que para ter a fusão nuclear A temperatura necessária é de 150 milhões de graus Celsius Temperatura essa que é atingida somente dentro do núcleo da estrela Conforme essas fusões vão acontecendo Vão surgindo a partir do hidrogênio O hélio, o lítio, o benito, o carbono E assim sucessivamente Mas a estrela não estoura com uma lei perfeita Que é a lei da gravidade A fusão nuclear joga toda a força para fora Enquanto a gravidade faz uma força para dentro E elas entram em equilíbrio Entrando em equilíbrio Vai ocorrendo essas fusões nucleares E esses elementos vão se aglomerando em camadas Até que as fusões dos elementos chegam no ferro Quando nasce o ferro A estrela morre em segundos Achei incrível essa informação Porque não consigo conceber Se é uma estrela um bilhão de vezes maior que o nosso Sol E como uma estrela tão grande como essa Quando cria o elemento ferro Pode explodir em segundos Mas a ciência explica Que quando o ferro surge Ela chama para si toda a força Então a fusão nuclear que apontava para fora Começa a ir para dentro E a gravidade ganha mais força E por isso se empolgando tudo para o seu núcleo Explodindo Espalhando assim para todo o universo vazio Mais átomos que geram a vida Que são chamados as nebulosas E em uma dessas nebulosas Nasceu o nosso Sol Esse Sol Tem todos os elementos contidos Em um universo E então chegamos na parte Que Deus tira uma parte do Sol E põe a mão de Jesus E a equipe Do Sr. Krauss Lawrence Krauss Físico-teórico Da astrônoma da NASA A doutora Michelle Kauder E do físico e astrônomo Doutor Phil Platt E uma grande equipe descobriu Que quando O nosso planeta foi criado Ele estava parado E ele somente Deventava o topo do Sol Mas não existia A vida Não existia atmosfera Não existia condição Para nada E eles descobriram Que veio de encontro Ao nosso planeta Um meteoro Um pouco maior do que Marte E chocou-se com o nosso planeta Mas Eles fizeram um teste Com uma melancia E Simularam esse choque De todos os ângulos E em todos os ângulos testados Ambos iriam explodir Apenas Em uma determinada posição O meteoro podia se chocar Sem explodir o nosso planeta E foi o que aconteceu O meteoro chocou-se Com a nossa Terra E o seu núcleo de ferro Fundiu-se Com o nosso planeta Que a partir desse impacto Começou a girar E os retritos dessa explosão Foram jogados Um pouquinho para longe Que pela ação da gravidade Foram unidos E formou a nossa lua E o nosso planeta Gerava tão rápido Que um dia durava três horas E a lua estava tão perto Que se olhássemos ao olho No todo o nosso firmamento Seria a lua Conforme o tempo foi passando Mil anos depois desse choque A lua foi formada E o tempo transcorrendo A lua foi se afastando do planeta E por causa da nossa lua Este nosso satélite natural Foi freirando o nosso planeta Até que chegou A rotação do dia de hoje E aí foi possível chegar à vida Mas o que chama a atenção É que os mesmos átomos Que deram a vida ao universo Três bilhões de anos atrás Que deram origem ao nosso sol Quatro bilhões e seiscentos bilhões de anos atrás E que deram origem a toda a vida do planeta Dão origem a nós E a doutora Michelle Tolger Diz uma frase muito bonita Eu peço a todos vocês Que olhem o dedo indicador de vocês Admirem um dedo bonito Este dedo pode ter vindo dos átomos Da explosão de uma estrela Que está a dez mil anos-luz Da Terra De uma explosão dessa estrela Cada um dos 19,5 bilhões de quilômetros Mas os átomos do seu dedão Vizinho do dedo indicador Pode ter vindo da explosão de uma estrela Muito próxima da Terra Esses átomos E quando nós desencarnamos Achamos em Kardec Ele diz o seguinte Um mundo completamente formado Pode desaparecer E a matéria que compõe Espalhar-se pelo universo Sim Deus renova os mundos Como renova os seres vivos Enquanto nós desencarnamos Esses átomos presentes em nossos corpos Voltam ao universo Por isso a certeza bíblica Do qual viemos Ao qual retornamos E a doutora Michelle Tolger diz uma frase muito bonita Entre bonita e poética Dizendo que nós Somos filhos das estrelas Então se não louvamos Deus Por ter nos dado a saúde O trabalho O ser que for Vamos louvar Porque tudo que existe ao nosso redor Foi criado a 15 bilhões Inclusive o ferro Que está em nosso sangue Pode ter surgido Na explosão de uma estrela Que já morreu Há mais de 5 bilhões de anos Tal perfeição da lei Quando aprendemos a louvar O nome de Deus Conseguiremos entender a próxima frase Do Pai Nosso Que é venha a nós o teu rio E ela e o Kardec Perceberam o seguinte Senhor Tu nos destes A lei Nas leis Para que tu Deste-nos viver Em torno dela Todas as misérias Que provém do mundo Existem Devido a Transgressões Dessas leis Então Kardec Já nos dá o caminho Tudo de mal Que existe Em nosso planeta É porque alguém Transgrediu Uma lei divina As leis divinas Estão a Dos espíritos Da destruição E do trabalho E da liberdade E assim por diante Então Nós transgredimos Essas leis Mas e aí E aí Que nós temos que Reparar cada vez Que transgredimos Uma lei E assim no trânsito Então é assim Também perante A consciência cósmica Ou a consciência divina Mas Kardec Continua Dia virá Em que segundo A tua promessa Todas Todos os habitantes Desse planeta Praticarão As tuas leis Desaparecido Terá então A impreduidade Eu entendi Finalmente O que significa Venha a nós O teu reino Eu sempre achei Que isso era um serviço De Deus Quando ele estivesse Então Estado na humanidade Iria mandar o reino dele Iria ficar tudo Com o íntimo Mas isso É a minha mente Preguiçosa Dizendo Por quê? Porque depende de nós A instalação Do reino de Deus Na Terra Cabe a nós Vivemos e respeitarmos As leis divinas Para que possamos Contribuir Com a evolução Do planeta Kardec A severa É que quando os habitantes Do planeta Evoluem Moralmente O planeta Evolui Materialmente E o sinal De que estamos Evoluz Na atualidade É que o planeta Vem se transformando Através das leis Da destruição Tsunami Terremoto Fulgão E todos E todos os fenômenos Que estão Acontecidos Os cientistas Dizem Que o tsunami Acontecido Em 2004 Na Indonésia Inclinou um pouco Mais o eixo Da Terra Então isso Mostra Que estamos No caminho certo Mas ainda Estamos longe Porque a instalação Do reino De Deus Depende de nós É que quando Não tivermos Mais Consciência De grevedor Neste planeta Os espíritos Virão ajudar Para que Vem conduzindo Como já Está acontecendo É que quando Não tivermos Mais Nenhum déficit Todos No planeta Reconheceram Deus Como O seu soberano Como Nosso Pai Como Nosso Criador Não terá Mais um egoísmo E aí Entramos Na terceira Parte Do Pai Nosso Faça-se A Tua vontade Assim na Terra Como No Céu E a frase De Kardec A comparação Não poderia ser melhor Se a submissão De um filho Para como pai É grande Como maior Não será Essa submissão Da criatura Para como Criador Para falar Essa frase Faça-se A Tua vontade Não podemos Ser egoístas Isso prova Que nós Não precisamos Pedir Porque nós Pedimos A Deus Olha Para a gente Ou os bons Espíritos Olham Para a gente Ah Ele está pedindo A Mas ele merece O B Então eu vou Falar com uma Pessoa C Que vai Ancionar O mecanismo D E vai Chegar A resposta Até ele Mas como Somos Imacientes Nós Não sabemos Pedir Pela lógica Não vamos Saber Quando É a resposta Vamos Ficar Tirados Com Deus Por que não Respondeu A nossa Pergunta Por que não Nos ajudou Isso significa Que ele não Está nem aí Para mim Que ele esqueceu De mim Então eu não Sou filho de Deus Mas não É Quando Os bons Espíritos Dizem Conservam A atitude Mental Saudável Não é Lá Para Para Dizendo Pai Nossa Que ele Traz No céu Santificado Isso Não é Isso É repetido Mas ele É uma Pagem A meditar Em torno Daquela Pagem Não se Deixar Envolver Pela 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 Então Quando Nós Aceitamos Por fazer A vontade Do Pai Acima Da Nossa Vontade Será Quando Nós Conseguimos Viver Integralmente Dentro Das Leis Divinas Então Vemos Um Sentido Psicológico Completo Do Pai Nosso Que Tudo Está Interligado Não São Frases Separadas Uma Frase Depende Da Outra Então Quando Nós Vivemos Dentro Das Leis De Deus Sem Nos Queixarmos Estaremos No Excelente Também Iremos Aceitar Tudo Que O Pai Tem Para Nos Dar E Aí Entra Aquelas Pessoas Ah Mas Deus Não Dá O Que Eu Quero Ou Que Eu Preciso É Quando Estamos Passando Por Uma Situa Financeira Desagradável A Única Coisa Que Nós Pedimos É Para Sermos Inspirados A Acertar Os Seis Números Mais Nada Mas Não Queremos Ganhar Quando Está Acumulado Como Agora Um Milhão Não Porque Quando Estiver Acumulado Onde Já se Viu Vai Me Dar Abaixo Quero Acumular Nós Não Sabemos Reagir Por Que Porque Nós Sabemos Como Funciona Um Mecanismo Às Vezes O Pídeo Nosso Pode Machucar Uma Pessoa Então Esse Nosso Egoísmo Não Impede De Ver A Verdade Daquilo Que Nós Precisamos E Aquelas Pessoas Que Dizem Ah Está Escrito A Bíblia Que Deus Vai Prover Tudo Que O Homem Necessita Então Não Vão Mais Trabalhar O Que É Um Pensamento Lógico Se Não Fosse Previçoso Porque Kardec Vem Explicar Que As Pessoas Que Tem O Corpo Mutilado Que Não Podem Se Movimentar E Trabalhar Deus Vai Prover A 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 De Seja o que for, mas haverá ajuda para a pessoa, agora aqueles que são saudáveis e esperam a Ajudão de Deus sem fazer nada, não vão receber nada, vão receber mais trabalho para a próxima reencarnação, porque nessa ficou barato. E os Espíritos, em O Límpico dos Médiuns, item 291, seguintes, vem dizer que eles dão força aqueles que sabem empregar na necessidade do próximo. Imaginemos se Chico Xavier fosse psicografado no dia de hoje E ele fosse, e eu não chegasse Chico Vamos começar, o senhor espera só um pouquinho Porque eu quero ver o que a Carminha e a Nina vão preparar para a gente na noite de hoje Então é necessário ter uma disciplina no trabalho É necessário ter uma disciplina mental Agora que eu falei isso, quantos anos estão imaginando o que a Carminha vai fazer de uma vez na hora? Então é isso que nós temos que seguir Uma disciplina Porque o trabalho virá E os espíritos vão auxiliar aqueles que trabalham Que estão dentro da lei Que esforçam-se para melhorar, para ajudar ao próximo E que aceitam tudo que Deus envia Por isso que é nesse trabalho que Jesus diz Dá-nos o pão de cada dia O pão da carne e o pão do espírito Que é indispensável E Kardec quer dizer Se trabalharmos é impossível E a mãe Vende os dois filhos Confia em Deus agora Porque a situação deles foi causada por você E muitas outras situações Nesse belo livro de fone da Maró Pérego Mas essa passagem do pão Nosso Pai que está no céu Não dá a eles de comer E se você não sois vós Muito maior do que os pássaros Então ele dará Olhar os filhos do campo Digo que nem salomão em toda a sua glória Se vestiu como ele Então se Deus Dá o que o livro necessita Dará o que você Igualmente necessita Então trabalhar Para não estar no pão Para manter o corpo Mas trabalhamos igualmente Para manter o espírito Que é o tal tesouro Que o ladrão não pode roubar É o que iremos carregar conosco Quando desencarnarmos Então seguimos assim Trabalhamos Para o corpo E para o espírito Mas trabalhar como para o espírito? Perdoando É um gesto de caridade A caridade é expressa Para todos nós É tão perdoa as nossas dívidas Como perdoamos aqueles Que nos devem E Kardec diz Tu nos impusestes Por ele expressa a caridade E um dos maiores gestos De caridade é perdoar Como vamos pedir Clemência ao Pai Se não utilizamos Como clemência Para com aqueles Que nos devem É a parábola do credor O Senhor cobra dele Ele pede perdão E vai pagar E ele sai E vem uma pessoa Que deve a ele E entrega os guardas Meus guardas Vêm daquela atitude Dizem ao Senhor Que disseram o mal Não perdoei eu a tua dívida Por que não perdoastes Ao teu irmão? Então Irei prender você Seus filhos E sua esposa E todas as suas possas Até que você possa Me pagar novamente E depois disso Vem a frase Não nos deixes Entregues a tentação Mas livra-nos do mal Qual é a melhor maneira De nos livrarmos do mal? É trabalhando no bem Dado ao Senhor A força de resistir ao mal A melhor maneira De resistir ao mal É trabalhando Trabalhar para adquirir O pão de cada dia Trabalhando Aceitando a vontade Do Pai Trabalhando Para instaurar O reino de Deus aqui E trabalhando Sempre louvando O nome do Pai Então a melhor maneira De não cair no mal É se entregando ao bem E se entregando ao bem Não se importar Com aqueles Que querem te oferecer O mal Porque muitas pessoas Querem oferecer o mal Hoje em dia É só não dar atenção O mal Terá atenção Que você Derá ele Mas o bem Terá atenção Igualmente você Derá ele E é aí que chegamos Portanto Na consciência De si mesmo Cada frase Do Pai Nosso Tem uma reflexão Tão profunda Que poderíamos continuar Mas Kardec Termina de uma maneira Espetacular Assim seja Para todos Sobricamos A tua misericórdia E a tua bênção Ensina a do assim Seja de Jesus Kardec Pede Para o próximo Porque o Pai Nosso Inteiro é para mim Ele louva Ele pede Mas ele não agradece Por que não agradece Porque a gratidão Tem que nascer No coração De cada um de nós Este é o sentido Do Pai Nosso Então quando formos Repetir as palavras Vamos pensar Por que meu Deus Eu tenho que Eu pago no homem Toda essa pesquisa Que eu falei Da criação Do universo Surgiu em 2004 Por que o mando É um notícia No caminho da luz Porque os homens Tem que trabalhar Para chegarem resultados O nosso Estamos fadados Ao progresso Que é uma lei Estamos fadados A evoluir Mas depende de nós Depende de trabalharmos Depende de Nos resignarmos Ante a vontade Do Pai Porque resignados Nós poderíamos ser Agentes Do amor de Deus Para ajudar Uma pessoa Que não está muito bem Assim como Outras pessoas São agentes Em nome do Pai Para nos amparar E então Um exercício Que podemos fazer É meditar em torno Do Pai nosso Ao invés de repetirmos Sucessivamente Repetidamente Quem sermos Pai nosso Que está nos céus Vamos refletir Em torno disso No transe No metrô No trem Seja onde for Vamos ter um bom Pensamento Ao nosso lado Para não nos perdermos Nessa Multidão De pensamentos Ruins Que tomar conta Hoje em dia Vamos ser diferentes Vamos nos fazer aptos Ferramentas aptas Para servir Ao próximo Para servir Nas mãos de Deus E dos bons espíritos Para servir Servir Sempre E mesmo que as pessoas Nos devolvam o mal Deixemos o mal Para quem quer E nós Continuamos fazendo o bem Dentro das nossas Limitações Então eu poderia Terminar a noite De hoje Encerrando De maneira Diferente E eu Costumo encerrar As minhas palestras Com este poema Porque muito Emociona A beleza Com que foi escrito No parmaso De Amor Dúmulo De Chico Xavier Quando o espírito De um bom senhor Vai dizer Pai nosso Que está nos céus Na luz Dos sóis Infinitos Pai de todos Os aflitos Deste reino Dos carceus Santificado Senhor Seja o teu nome Sublime Que a todo O universo Espírito Concorde Termine ao mundo Venha ao nosso coração No teu reino De igualdade De luz E de caridade Na estrada Da redenção Recumpra-se O teu mandamento Que não vacile Nem erra No céu Como em toda a terra De luta E de sofrimento Você Vira-nos Senhor Livrando-nos Do mal Dá-nos um bom caminho Feito na luz Do carinho Do pão espiritual E perdoa-nos E perdoa-nos Entretanto Meu Senhor Os débitos Tenebrosos De passados Escabrosos De iniquidades Da vidro Mas ajuda-nos Nos sentimentos Que estamos Amar Vossos irmãos Que vivem Longe do bem Amar Tua proteção Jesus Livra Nossa Algo Deste Amor Que foge Da dor E que Por fim A nossa Ideal Igreja Seja o altar Da caridade Onde se faça a vontade Do teu amor Para todos vocês Pelo carinho Pela atenção E pelo um todo O convite Que me faz Muito obrigado Nós agradecemos Gustavo Pelas lindas palavras E felicitas Os senhores E nos trouxe Essa noite E desde já Revolvamos o convite Com outros senhores Obrigado